É Peixão, você vai ir pro Fantástico Diga que tá valendo 100 paletinhas de cada lado Do Serafim montado em marreta vs Peixão vs Fuzil E como eu falei que eu ia enfrentar o vencedor desse card de hoje Meu amigo Verdinho Silva, me dê a honra De eu correr com o Peixão em um dia E no outro dia lá em Serrinha Eu botar o vaqueiro Juninho Vitório No marreta contra Verdinho Silva Alô, aposta ganha Diga que tá pego também 100 paletinhas de cada lado 100 paletinhas com Peixão de cada lado E 100 paletinhas com Verdinho Silva de cada lado Diga que tá pego, me dê essa honra Do velho marreta correr 2x1 Um num dia e outro no outro Um num dia com a uvinha, né? O Peixão virou uma uva E no outro dia com a Ferra Verdinho Silva Me consiga Alô, Verdinho Silva Alô, aposta ganha Cuida Rapaz, eu tô aqui passando nesse horário da noite Para te parabenizar por ter Transformado o Peixão na lama em uma uvinha O Peixão agora é uma uvinha Beleza? Agora eu quero te pedir a honra De você ceder o seu card Para ser Versus o marreta montado em Juninho Vitório 200 paletinhas de cada lado Diga que tá pego Me conceda essa honra E outra E outra, Peixão Se o Verdinho pegar Você também não pode correr Porque o marreta vai correr em um dia E no outro dia vai correr com você 100 paletinhas de cada lado Ou 200 paletas logo de cada lado Como você virou uma uvinha A gente joga logo é muito Fala com o chefe Fala com o chefe Fala com os patrão E diga que tá pego Que o poço agora é fundo, vice Eita galera Eu gosto de brincar Mas eu acabando de ver Essa história do Capalouca Peixão assim triste Contrariado Quando o Capalouca disse Que ele tinha que ir pro próximo X1 Que ele falou É, é o Gordinho mesmo Bora Gordinho não tá chamando no carro dele Ô Peixão Fiquei até triste com você Mas só com o moído A gente gosta disso E o Capalouca já me mandou Mensagem aqui Dizendo Que o cara só limpa o nome Em cima do marreta Ah pois venha Peixão de lá pra cá Limpar seu nome Pensando que você vai escapar Igual o Igaragão Escapou de ir pro Fantástico Venha Diga que tá pego Que eu vou ver Se você não vai pro Fantástico Diga que tá pego 100 paletinhas de cada lado Ou 200 paletinhas de cada lado Diga que tá pego Peixão Venha Pra ir pro Fantástico Ha 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 Vem pro Fantástico